No Vale do Aço, dois rapazes de 19 e 21 anos, eles foram presos depois de uma intensa perseguição policial em Patinga. Presta atenção na história aqui, ó. Segundo a polícia, eles tentaram escapar, pois estava em uma moto que havia sido furtada na cidade de Santana do Paraíso. Ele estava circulando com ela normal. É. A Gisele Ferreira vai contar como foi a dinâmica desse caso. Que ousadia é essa aí, Gisele, minha filha? Nico, durante o patrulhamento pelo bairro Cananzinho, a polícia militar viu uma motocicleta com dois ocupantes que, quando viram ali, perceberam a proximidade dos policiais, fizeram uma manobra brusca com o veículo, tentaram retornar, apresentaram nervosismo, enfim, acabaram chamando a atenção dos policiais militares. Eles foram perseguidos ali pelo bairro Cananzinho porque, justamente, eles fugiram da ordem de parada. Eles não pararam quando os militares ordenaram. Então, eles fugiram ali pelas ruas dos bairros Canaã, Cananzinho e Caravelas. E só pararam depois que eles bateram em uma calçada. No impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados contra alguns clientes que se encontravam, inclusive, nas mesas de um estabelecimento comercial. Agora, Nico, o que chama a atenção nesta ocorrência é que essa motocicleta foi furtada e era por isso que eles estavam fugindo. E olha só, o proprietário desta moto, um homem de 40 anos, só ficou sabendo que a moto havia sido furtada durante essa ocorrência. A polícia, assim que conseguiu prender estes dois suspeitos, analisaram ali, fizeram buscas em relação à moto, querendo entender de onde seria aquela motocicleta e foram até a casa do proprietário. Chegando lá, os policiais e o dono da moto foram até a garagem para ver se a moto estava lá. E por surpresa do proprietário, a moto havia sido furtada. Foi só aí que ele ficou sabendo. Os dois criminosos foram levados para a delegacia de polícia civil e a motocicleta foi levada, removida ao pátio credenciado do DETRAN. Nico? É, aí vai se explicar, né? É. Eu quero aquela moto, mas eu não tenho dinheiro, aí furta. Ah, é difícil demais também, né? É difícil.